O que está acontecendo no espaço cultural? Vamos saber agora ao vivo com a repórter Sabrina o que tem de bom para hoje nesse campus virtual. É com você Sabrina, bom dia! Cidade em Ação Bom dia Washington, bom dia vocês aí de casa. Pois é, olha o Campus Festival começou segunda-feira e vai finalizar hoje nesse sábado aqui no Espaço Cultural. Todas as expectativas para este encerramento. Inclusive tem bandas que vão se apresentar hoje aqui no palco Nath Roots. Vamos passar por aqui Charlie Brau Júnior também. Também terá a apresentação aqui da poesia acústica. Tudo isso com muito show, uma apresentação diversificada vai acontecer aqui hoje a partir das 5 horas da tarde. O pessoal já pode se organizar. Inclusive o evento tem como objetivo levar conhecimento e cultura para os participantes com conteúdos que vão estimular o desenvolvimento sociocultural. Essa já é a sua décima edição e agora eu vou conversar com o Will Fonseca que é um dos promotores do evento. Está organizando tudo aqui, já está naquela expectativa para o encerramento também. É isso Will, como é que estão os preparativos desse encerramento aqui hoje? Fala aí para o pessoal aí de casa o que é que se pode esperar. Quase tudo pronto, estrutura, banda já em João Pessoa passando o som, expectativa lá em cima. Vai ser um super show comemorando os 10 anos de Campus Festival. Quatro bandas hoje à noite a partir das 18 horas aqui no Espaço Cultural. Então está todo mundo comentando muito sobre o evento. Eu espero um grande público, pessoal muito animado, muita energia positiva para curtir. Nath Roots, Charlie Brau Júnior, poesia acústica e Vitor Brizena. É isso aí, agora me fala, o pessoal que ainda não comprou o ingresso, como é que pode fazer para participar? Até que horas vocês vão estar vendendo os ingressos e a abertura dos portões? Eu quero saber também que horas o pessoal já pode vir. Quem ainda não garante o ingresso pode vir na bilheteria do Espaço Cultural, ainda temos. E a abertura dos portões, ela está marcada para as 17h30. O evento começa às 18h. 17h30 abre os portões, pode comprar ingresso na hora aqui também e segue a programação até meia-noite. Para esse encerramento, nesses 10 anos de estrutura do Campus Festival, o que é que se tem para promover esse evento tão importante que fala da cultura de João Pessoa? Esse evento promove a cultura, fomenta a cultura, traz debates interessantes. É um festival de opiniões, um festival de diversidade, onde a gente encontra várias gerações de pessoas, famílias, crianças, pais, avós. O local aqui, o Espaço Cultural, é um local muito tradicional na nossa cidade. É o berço da cultura e a gente espera uma super festa, uma festa com pessoas bacanas. E ó, um showzão aí, como há muito tempo não tem João Pessoa. Obrigada, viu, pela sua participação. E fica aí o convite ao pessoal de casa para vir visitar. Inclusive, olha, a passagem de som está acontecendo nesse momento. O pessoal já está se organizando. O palco, como vocês estão vendo, com excelente estrutura. Aqui, inclusive, o pessoal que está precisando aí saber onde é que vai comprar o ingresso, você pode procurar em todas as plataformas o Campus Festival. Você pode, inclusive, ter todo aí o apoio dos ingressos vendidos no site oficial Campus Festival, que custam a partir de 115 reais, mas tem carteirinha de estudante também. Está toda uma programação voltada a todos os públicos, para todas as idades. Vale super a pena. E lembrando que começa às 5 horas da tarde. Então, é um evento que começa logo cedo, vai terminar cedo também. Mas, olha, lembrando que desde segunda-feira que está acontecendo aqui, todo tipo de apresentação de manifestação cultural. Então, é muito importante, pela décima vez, João Pessoa sediar o Campus Festival. E hoje tem Nath Roots, Charlie Brown Jr. Poesia também vai estar aqui neste palco, para poder fazer a alegria de todo mundo que gosta desse estilo musical. E, claro, de participar do Campus Festival. É com você, eu gosto, direto aos estúdios. Ok, muito obrigado, do Sabrina, pela participação. Boa noite. Olha, hoje acontece mais uma edição da Romaria da Penha. A nossa equipe...